Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Vocês já ouviram falar com certeza que nós estamos passando por uma implantação de uma nova ordem mundial. Para que haja uma nova ordem mundial, você necessita, obrigatoriamente, de uma nova religião mundial. Tem uma nova religião mundial, você não vai conseguir essa implantação. E é isso que eu venho mostrar a vocês. O que precisaria na conjuntura toda para uma nova ordem mundial? Uma grande crise econômica mundial, nós temos, que foi gerada pela pandemia. Aaron Kinseger disse que se não implantarem no pós-pandemia uma nova ordem mundial, o mundo será incendiado. O que ele quis dizer com isso? Olha, se vocês não colocarem uma nova ordem mundial, o mundo vai pegar fogo, conflitos, guerras. Foi isso que ele quis dizer. E nós estamos vendo esses conflitos surgindo ao longo do tempo. Estamos vendo aí China e Taiwan, China e Índia, Estados Unidos e China, China e Japão, China e Austrália. Quem é o principal ator nisso aí? A China? E é justamente quem eles querem que liderem essa nova ordem mundial, por quê? Eles querem implantação dos ideais socialistas. Quem melhor do que a China para implantar os ideais socialistas? Ninguém. Eles têm poder econômico e agora estão tendo poder bélico. Claro, ainda não se igualam ao dos Estados Unidos. Mas eles têm já um grande poder bélico. Tem um aliado poderosíssimo, a Rússia, que também é socialista. Então nós estamos vendo esse desenrolar. E estamos vendo o surgimento de uma nova ordem mundial. E vocês vão entender o porquê. Eu vou pôr na tela. Antes de pôr na tela, para mim não me alongar e nem ficar fazendo muitos anúncios, só pedir para você olhar a descrição. Principalmente o primeiro e o segundo link. Primeiro link, página no Facebook. Peço que você curta e me ajude a chegar a 10 mil. E o segundo link, Home Office Lucrativo. Um curso para que você aprenda a trabalhar em casa. Tenha uma renda auxiliar ou de repente se torne sua renda principal. Tudo vai depender de você, tá certo? Canal do Telegram. Hoje é importantíssimo, é imprescindível que você entre lá. Todas as nossas redes sociais estão aí. Mas hoje, principalmente, o Telegram. Porque eu vou mandar essas fontes lá para vocês, tá? Não vou poder falar tudo aqui no YouTube. Mas lá vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Vamos para a tela. Primeiro aqui. Deixa eu só separar para não termos confusão. Aqui. Uma sede mundial da religião deve ser inaugurada no próximo ano. Uma sede mundial da religião deve ser inaugurada no próximo ano. E está programada para ser inaugurada em 2022. A sede se chamará de Abrahamic Family House. E está sendo construída numa ilha na cidade de Abu Dhabi, no Oriente Médio. A sede está sendo feita em colaboração com o Papa Francisco e o líder muçulmano, Sunita Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Depois que ambos assinaram um pacto, um acordo, tá? Na verdade, é um acordo aí que foi assinado. Chama Documento da Fraternidade Humana para a Paz Mundial. Aí eu fui pesquisar aqui. Eu já tinha ouvido desse acordo, mas eu... Sabe, quando você está naquela, fala, ah, mais um acordo. Não vai sair do papel. Eu fiquei impressionado porque eles estão tirando do papel. Está saindo do papel. Não é só uma carta de intenções. Está acontecendo. E nós estamos assistindo. O primeiro passo para uma nova religião mundial. É uma nova religião mundial? Já? Já é? Não. Ainda não. Vocês vão entender o porquê, tá? Vamos lá. O documento. Documento sobre a fraternidade humana. O documento da Fraternidade Humana para a Paz e Coexistência Mundial, também conhecido como Declaração de Abu Dhabi. Ou o Acordo de Abu Dhabi. É uma declaração conjunta assinada pelo Papa Francisco da Igreja Católica e o Ahmed Al-Tayeb, que é esse carinha que está aparecendo aí na tela, tá? Grande Ima de Al-Azhar. Em 4 de fevereiro de 2019, tá? Em 2019 eles assinaram. Em 2022 está terminando. Cerca de 20% a 25% já está construído. E eu vou mostrar para vocês aqui. O anúncio foi feito aqui no Twitter. Construção da casa da família abrâmica na ilha de Saad Yat, em Abu Dhabi, está em 20% concluído, com progresso no complexo multireligioso, sendo seguido de perto pelo Papa Francisco e pelo grande Ima de Al-Azhar, tá? Então vocês estão vendo aí. Não sou eu que estou falando. Eu estou apenas trazendo, juntando as informações aqui para vocês. Por quê? É de suma importância para entender o que está acontecendo no mundo. Mas você acha que eles vão parar por aí? Não vão. Vou mostrar para vocês também. Projeto abrigará três religiões sob o mesmo teto em Berlim. Estão estendendo os tentáculos. Essa é a primeira. Fora de lá. Logo serão outras. Creio que eles vão espalhar pelo mundo isso. Olha, vai ter na América do Sul, vai ter na América do Norte, vai ter aqui na Europa, na Ásia, Oceania. E depois elas vão se espalhando por todas as cidades. As cidades financiadas, é claro, pela Comissão Trilateral, Clube de Bilderberg e toda essa galera que vocês conhecem, tá? Iluminatis. Todos eles vão estar envolvidos, com certeza. Eles estão envolvidos nisso. Para você ter uma ideia, hoje quem dita o que a imprensa vai falar, como vai falar e o que vai mostrar é George Soros, através do quê? Da Open Society. A sua fundação. Ele dita exatamente o que você vai ver na mídia. Ele dita os rumos políticos. Olhem vocês o que aconteceu com Donald Trump, o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, o que acontece com Victor Orbán, o que acontece com Andrade Duda. Todos eles que se opõem à política defendida por George Soros. Então vocês veem que há muita gente grande por trás. Você tem o pessoal do Clube de Bilderberg, que é a nata da elite aí, junto com Bill Gates e outros, dizendo, olha, precisamos reduzir a população mundial. Qual o jeito de reduzir a população mundial em curto prazo? Não tem outro jeito. É esse mesmo que você pensou. A longo prazo você pode falar, olha, controle de natalidade. Você vai conseguir controlar a população mundial. Vai reduzir a população mundial. A curto prazo só tem um jeito. Exatamente isso que você pensou. O Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, já disse, olha, essa é a oportunidade única para um grande reset. Ele está falando tanto da economia quanto da sociedade. Não é só a economia. Apesar do nome ser Fórum Econômico Mundial, não é só a economia que está em jogo. E o que ele disse? Olha, a quarta revolução industrial vai trazer a fusão da nossa identidade física, biológica e digital. Isso está acontecendo hoje? Olha a implantação do 5G no mundo. Olha o que você tem aí de passaportes novos, né? Não é passaporte para você viajar, né? Olha aí o que tem. Está acontecendo. Sobre o PTC do quê? Olha, vidas humanas. Eles impõem políticas autoritárias, dizendo, olha, eu estou fazendo isso, mas é porque eu quero te salvar. É isso que os governantes estão falando. E muita gente tem caído nessa balela, tá? Eles estão fazendo o quê? Retirando seus direitos individuais e coletivizando tudo. Tudo coletivizado. E isso passa pela religião também. Olhe a teologia da libertação que é tão influente no mundo cristão. Eles dizem o quê? Olha, o seu pecado não é mais um pecado individual. É coletivo. A sociedade está pecando. É culpa da sociedade. Então, eles retiram a culpa pelo meu pecado, passam a culpa do meu pecado para o coletivo. Eles tiram a minha esperança e perspectiva de um mundo vindouro, de um pós-vida, dizendo, não, não existe o pós-vida, o reino de Deus é aqui e agora. O pecado é coletivo. Eles estão coletivizando a religião. E o Papa Francisco é um dos expoentes da teologia da libertação. É um dos adeptos da teologia da libertação. Aqui no Brasil, você tem, por exemplo, Leonardo Boff, que eu acho que é o maior expoente desse tipo de teologia. Eles não se apegam a argumentos. A partir do momento que você mostra que o argumento dele está errado, eles mudam esse argumento. Largam esse argumento e mudam para outro, inventam outro. Porque não são argumentos, são invenções. Tenho mais fontes aqui. Atualização sobre o Crislã, como eles estão chamando essa nova religião. Veja as primeiras imagens do progresso da construção da casa de Abraão. Esta que será a sede em Abu Dhabi do ecumenismo, unindo cristãos, judeus e muçulmanos na nova ordem mundial. Como a casa da única religião mundial. Certo? Vejam só. Que interessante. Você tem também o fato deles precisarem de um líder. De um grande líder global. E eles já elegeram esse grande líder. E eu vou mostrar para vocês aqui. Como o arcebispo Carlos Maria Viganó afirmou apropriadamente em sua entrevista ao Deutsch, e eu não sei pronunciar essa palavra, que em alemão eu vou te falar. É difícil. Mas está aqui. E eu vou mandar a fonte lá no Telegram e você vai ler aí. O plano para o estabelecimento de uma nova ordem mundial não pode deixar de dar a si mesmo uma religião universal de inspiração maçônica, à frente da qual deve haver um líder religioso que é ecumênico, palperista, ecológico e supostamente progressista. O Fórum Econômico Mundial já apresentou oficialmente esse líder, pois dão ênfase frequentemente por seu apoio ao grande reset, ao Bergoglio, como ele se autodenomina no anuário do Vaticano. O apelo dele para a nova ordem mundial como resultado da pandemia corresponde precisamente ao objetivo dos globalistas. A base teológica é fornecida pela encíclica papal Fratelli Tutti, que elogia a fraternidade universal, o princípio bem conhecido dessa galera aqui, que vocês estão vendo aqui, está marcada aí. Com o apelo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, o referido documento incorpora em verbos o moto da Revolução Francesa, percursora anticristã do socialismo. Além disso, há o escândalo grave de ter traído a fiel igreja subterrânea da China pelo regime comunista. Fratelli Tutti leva ao indiferentismo religioso e traça um vínculo como o de Abu Dhabi, que sela a soma de todas as heresias na afirmação de que a diversidade pluralista das religiões é desejada por Deus, tá? Isso é uma das coisas que eu vou mandar lá. Tem muito mais coisa aqui, mas que infelizmente eu não posso trazer aqui no canal, tá bem? Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, você está assistindo. Para quem quiser também, vai estar lá, esse link aqui, são 100 páginas. Então eu aconselho que se você puder, imprima para você ir lendo com calma, tá? Ou que você salve no seu computador em PDF, tá certo? Você pode clicar aqui e baixar em PDF. Salve no seu computador em PDF e vá lendo aos poucos, devagar, para que você entenda e veja o que está sendo dito aqui, tá? É importantíssimo. Peço a você de novo, compartilhe o vídeo, mostre as pessoas, nós precisamos abrir os olhos das pessoas. Para isso, eu preciso que esse vídeo vá para frente. Então eu peço sua ajuda, compartilhe, deixe um comentário e deixe seu like aí, que é importantíssimo para aumentar o engajamento e o YouTube recomendar para outras pessoas esse vídeo, tá bem? Um grande abraço e que Deus nos abençoe, porque vamos precisar, tá certo? Até a próxima.